Nós estamos aqui no sítio Cafundó, Projeto do Cerrado, para conhecermos mais algumas espécies do bioma brasileiro cerrado. Vamos lá? Aqui é a estrada central do sítio. Nós temos canela de velho aqui, canela de velho que é planta medicinal muito importante. Mirindiba com seus últimos frutos da estação. Então, marmelinho do campo ou marmelo de pinto, cordeira elíptica. Saímos agora da estrada principal para pegarmos essa trilha. Esse aqui é um baru, é o único que eu plantei aqui, está pequenininho ainda, porque baru não tem nesse tipo de cerrado meu aqui. Esse é um pé de jatobá. E menaia estigonocarpa. Jatobá murici. Uma das espécies de murici. Esse aqui é o birsonima cocolobifolia. Essa é a sapucaia do cerrado. Bem jovem ainda, a sapucaia. Sofre dos rins quem quer, a gente chama essa planta. É a duvetia furfurácea. É medicinal e também produz uma fruta deliciosa. Tudo comestível. Outra espécie de murici, birsonima verbacifolia. Ciagros comosa ou catolé. Uma delícia esse coco. A polpa e a castanha também. Esse aqui é um pé de cajuí. Cajuzinho do cerrado. Aqui a nossa magnífica mangaba, pé de mangaba. E em volta dela, esse é um pé de pusá, que ainda não está produzindo. Essa aqui é outra espécie de pusá, são duas. Esse é uma madeira de lei, guatambu. Assim como essa grandona aqui, que é o margoso. E essa daqui é a curriola, polteria ramiflora. Delícia de fruta também. Croadinha, que estamos na época da croadinha. Vejam vocês aqui os frutos da croadinha. Croadinha, deliciosa. E aqui a nona tormentosa, que está com os pequenos frutos ali em cima. Que vocês podem notar. É uma anonácea. Uma das formas de araticum. Aqui no chão, nós temos essa pequena muda de marmelada de cachorro. E ao lado, nós temos esse tanto aqui de marmelada rasteira. Uma delícia essa marmelada rasteira. Cordeira humilis. Vejam que ela está produzindo bastante também. Aqui é uma forma de bakupari. Outra forma também de bakupari. Mais katolés. Uma delícia esse katolé. E aqui a mangaba. Nossa querida mangaba. Rancórnia especiosa. Vejam que está toda cheia de frutos e flores também. E também flores e frutos da nossa mangaba. Deliciosa. É isso. Então eu agradeço a companhia dessa visita. E até mais.